O governo de Sergipe chegou junto pra valer, impulsionando o desenvolvimento econômico através de várias ações. Pergunta pra essa galera aí que já está trabalhando de carteira assinada. Pra gerar emprego, investiu na indústria, trouxe uma das maiores petroquímicas do país, incentivou a reabertura da videira IVN, apoiou a reativação do polo de Carmópolis, das cimentos na sal e ampliação da termoelétrica e da maratá. Tá resolvido. A geração de emprego não para por aí. Mais de 2.400 sergipanos entraram no serviço público estadual, através de concurso. São policiais militares e civis, delegados, policiais penais, bombeiros, gestores públicos. E os aprovados já foram convocados. Em breve, novos concursos públicos Paradema, Endagro, Fundação Renascer, Contadores, Polícia Técnica e Procuradoria, modernizando de vez o serviço público estadual. Tá, 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 tá resolvido. Sergipe, Governo do Estado.